Oi, Carmendilo A polícia tá te procurando, Carmen E não era pra te dar aula de etiqueta Ele nem pediu licença Não entendi Ele é grande demais pra se esconder E feio demais Qual o problema, Super Choque? Assustadinho, é? O que é isso? Um terremoto? Tá bom, não é um terremoto Isso queima Foi mal, Bolha Essa comida dá enjoo Essa cidade é muito louca